Todo mundo fica olhando dentro dos carros, rapazes, olha o que esse moleque tá gravando, será que tá filmando ou eu? Você não precisa pagar um centavo pra isso daí. Tenho certeza que pode ser sim uma ótima opção pra você começar do zero aqui nos Estados Unidos. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Pô, Rodrigão, vai fazer vídeo de carro pra nós hoje? Não! Hoje eu vou mostrar pra vocês a cidade onde fica o Help Hands of America, que é o tão famoso lixão de carro. E eu vou falar pra vocês um pouquinho, muita gente do Brasil está vindo pra cá, morar pra cá, um lugar pacato. E é lógico, tem o famoso Help Hands aqui, né? É o único lugar que tem Massachusetts. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a cidade, falar um pouquinho sobre aluguel, falar um pouquinho sobre custo de vida, como é morar numa cidade pacata como essa, que é Renton, né? Então, fica aí que eu tenho certeza que vocês vão amar o vídeo de hoje. Mas antes disso, dá seu olhar pra digão. Mal o vídeo aí, fica aqui embaixo de se inscrever, de graça. Não custa nada, rapazinhos. Dá um likezinho pra nós pra saber que você está gostando do vídeo, porque aí eu consigo fazer vídeo toda hora pra vocês nesse estilo, tá ligado? Estou falando um pouco assim que a boca é meio dormente, porque a gente está com menos de 16 graus Celsius aqui, rapaziada. Então, está negativo aqui, a gente está muito frio. O sol só está pra enganação, feio. Eu tenho certeza que pode ser sim uma ótima opção pra você começar do zero aqui nos Estados Unidos, pra você que gosta de um lugar mais pacato, mais tranquilinho, mais focinha. Você vai ver o quão aconchegante é essa cidade aqui, que ninguém fala pra vocês. Ninguém, eu acho que mostrou até agora na história desse canal. Só o de gão que nem eu, né? Então, bora pro vídeo. O vidro está sujo, né? Mas se vocês conseguem dar uma olhadinha, já que são tudo casinhas separadas assim, ó. É uma cidade bem pacata, tá gente? Mas é uma delícia, bem aconchegante. Pra quem gosta de sossego como eu, escola as notas boas, sabe? Muito bacana. É distante um pouquinho de tudo, né? Mas tem o seu lado positivo também, gente. E eu estou passando aqui nas estradas. Pode ver que até a estrada aqui, ó, não é tão esburacada que nem a cidade de Everett, de Rivier. Por quê? Aqui neva, só que como é mais americano que mora aqui, então é uma das vantagens de você aprender o teu inglês aí, né gente? Porque eu sou americano, a maioria é americano. O brasileiro está vindo pra cá agora devido à alta dos aluguéis nas cidades mais bem localizadas. Mas aqui você vai achar de tudo, gente. Olha só que cidadezinha gostosa. Eu vou parar no lugar aqui e a gente vai caminhar e eu vou mostrando mais de perto pra vocês. O vidro está sujo, então vocês me perdoem, mas vocês vão ter uma ideia de como que funcionam as coisas aqui nessa cidadezinha aqui, tá? Vamos encostar o carro ali e a gente já começa a caminhar pela cidade. Aqui você vai ver igreja, né? São tudo nesse estilo, prefeitura, tudo nesse estilo, os bancos também são tudo nesse estilinho, rapaziada. Aqui na parte principal, na cidade, igreja e tal. Mas é uma cidadezinha muito pacata. Deixa eu tentar mostrar pra vocês onde que eu vou aqui e vocês vão ter uma ideia já de como que é a cidade. Tem o bacana dessa cidade. Todo mundo conhece todo mundo. Isso aqui, ó, é um banco, cara. Olha isso. Parece uma casa, mas é um banco da cidade, ó, ATM. Que ali tem um caixa eletrônico. Olha que coisa mais pacata. Aqui é o centrinho que eu tô mostrando pra vocês. É bem pequenininho. Bem, gente, aqui o aluguel não é tão caro. Tô mostrando pra vocês um pouquinho do aluguel aí do lado da tela aí. É muito mais barato que se fosse morar em Everett, Rivier. Olha lá do negativo, Rodrigão. Pô, fica uma hora, mais ou menos, uma hora e dez de Everett, Rivier. Olha essas lojinhas de construção que só tem em cidade pequena. Que bacana. Só tem americano, rapaziada. A maioria é americano. Aqui fica perto do estádio. Não fica muito longe de Framingham, não. Vou ser bem sincero, né? Que tem muitos brasileiros que moram em Framingham. Olha que legalzinho. Ó. Tudo pacato. Olha o centrinho que coisa mais aconchegante. Se você gosta de uma vida mais tranquila, olha, a agência de seguro. E engraçado que a gente vai andando aqui. Desculpa o vento, rapaziada. A gente vai andando e a galera fica olhando, né? Outro banco aí também, ó. Que esse moleque tá gravando. Porque não tão acostumado, né? Essa é uma cidade mais da Rocinha, vamos dizer assim, né? Lojinhas assim, ó. De conveniência. Loja de pizza das antigas, das antigas, das antigas, ó. Do outro lado ali também a gente vê pizza. Só vê americano, rapaziada. Comércios assim no estilinho também, ó. Esse aqui é o centrinho da cidade, pra você ter uma noção. É bem pequenininha. Mas tem muita coisa aqui nessa cidade. Tem o Walmart aqui perto, né? Tem todos os comércios que você acha na Rivier, Everett. E você vai achar aqui. Então vamos caminhando. E eu vou mostrando um pouquinho pra vocês os comércios aqui, ó. Olha lá. Que legal. O povo tudo olha. O que esse moleque tá fazendo, mano? Olha isso. Restaurantes. Vida pra cada. Vida tranquila. Aqui que você vai ter. Olha lá. Lojinhas assim que, tipo... Lojinha pequena mesmo, mano. Todo mundo fica olhando dentro dos carros, rapaziada. Que esse moleque tá gravando? Será que tá filmando eu? Tá filmando quem? Será? Até o moleque é louco, tá falando sozinho. Não quero nem saber. Eu tô fazendo meu conteúdo aqui. Não tô nem ligando pra ninguém, rapaz. Olha isso. Então vamos entrando aqui. Ali tem uma pracinha. Neva pra caramba também. Porque, né? Tamo em Massachusetts. Olha isso, ó. Vantagens, rapaziada. Você encontra muita coisa disponível de aluguel aqui, né? Pô, Rodrigo. Eu vou morar uma hora de distância de Everett. E eu vou ficar em depressão nesse lugar. Sim. Já é frio, né? Esse lugar. Se você ainda mora distante, vai ser mais depressivo. Mas é uma vida pacata. Se você quiser ter uma vida diferente dos brasileiros, né? Se você quiser uma vida mais... Sei lá. Só você. Nossa, mano. Não tem como, mano. Tá muito frio aqui. Eu vou ter que pegar o carro pra gente continuar esse vídeo. Mas se você quiser ter uma vida mais tranquila, né? Seus filhos estejam em uma cultura diferente. Americana mesmo, né? Essa cidade. Aqui ficam os principais outlets. Todo mundo vem. A de Massachusetts. Que é... O premium é gigantesco. Mas pensa num negócio gigantesco, rapaziada. Deixa eu virar aqui pra vocês de novo. Que é mais bonito do que eu. Pensa num outlet gigantesco. Vem gente de revir. Do centro de Boston, né? Nesse outlet aqui. Fica mais ou menos uns 10 minutinhos daqui de onde que eu tô. O Help Hands of America fica aproximadamente uns 5 minutos. É bem do lado aqui, né? Então, é um lugar bom, sim. Emprego, Rodrigão. Gente, aqui a gente dirige pra caramba, né? Tem as cidades vizinhas, que é Franklin, Foxborough. É... Sabe? Tem bastante emprego, sim. Rodrigão, é bom começar do zero? Sim, é. Mas é bom se você conhecer alguém já pra te passar algum contato de trabalho. A diferença é que não tem muito brasileiro aqui nessa cidade. Então, não tem tanta disputa, sim. Pô, Rodrigão. O que você tá falando de disputa? Sim. Se você, sei lá, monta o teu negócio aí e faz um trabalho direito, os americanos vão confiar em você. Você vai ter sempre trabalho, né? Agora, no brasileiro, o brasileiro fica passando a perna um no outro. Daqui a pouco você não tem mais... Daqui a pouco você vai ver o brasileiro tomou seu emprego aí, porque eles não respeitam ninguém, né? A maioria. Tem um lado bom, mas você sabe como é o nosso povo, né? A inveja é muito grande. É triste de falar isso pra vocês, viu, rapaziada? Mas nosso povo, meu Deus do céu, morando aqui, eu queria que fossem diferentes as coisas, mas não são. Então, é válido você... Às vezes a gente pesquisa só Everett, Rivier, esses lugarzinhos assim, sabe? Que tem muito brasileiro, tem muito contato, que é o lugar que a gente recomenda pra você. Mas nos dias de hoje, com a alta do aluguel, sei lá, se você for carudo, não tiver medo de encarar nada, com certeza você vai morar bem. Só que não vai ter nada do Brasil. Aqui eu acho o comércio brasileiro mais perto que deve ter, em Framingham, fica mais ou menos uns 25 minutos, Marlborough, fica uns 25 minutos também. Ah, não é tão longe não de Marlborough, né? De Framingham também não, então você tem aí uma área boa pra trabalhar. E também tem comércios brasileiros, é 25 minutos de você, aqui a gente dirige pra tudo, aqui não tem transporte público, as notas de escola são boas, sim, tá? Porque tudo americano, né? Você sabe como que é? Não tem muito imigrante por esses lados aqui, não. Rodrigão, pô Rodrigão, como é que é a polícia aí? Super tranquilo, basta você andar dentro da lei, dentro de tudo direitinho, depois que eles conhecem você, eles vão, dificilmente vão te parar. Massachusetts para mais do que na Flórida, sem dúvida, na Flórida é um lugar mais turístico, então eles não podem parar qualquer placa diferente. E aqui eles param bastante sim, viu rapaziada? Então, é isso o normal de Massachusetts, mas fica tranquilo, Deus tá com você e as coisas vão acontecer naturalmente. E eu acho que vale a pena você colocar em uma suas pesquisas assim, o Rantam, o que tem em volta, que tipo de emprego que tem em volta, e estamos aqui para desvendar tudo. Vamos continuar dando rolê de carro e mostrar mais um pouquinho dessa cidade? Então, estamos saindo, a gente estava aqui nos comércios, né? Olha para você ver, rapaziada. Olha para vocês verem. É tudo um pouco distante um do outro, né? Das coisas. Aqui também, rapaziada, tem o estádio, né? De Late Stadium. É que, cara, é um dos mais famosos que tem aqui em Massachusetts. Já fui várias vezes lá. É muito legal o estádio também, então é um ponto bacana. Eu acho que isso que deixa um pouco a cidade valorizada, né? Devido ao estádio, devido ao outlet. Então, ela fica um pouquinho bem, vamos dizer, valorizada devido a isso. Se não fosse isso, rapaziada, o estádio, o Help Hands e também o outlet, mano, isso aqui seria muito barato para você morar. Tem outra cidade chamada Springfield também, que tipo, é divisa de Caneric ali, né? Que é super baratinho, rapaziada, você não tem noção. Deixa eu virar aqui. Olha, vamos passando aqui e vamos vendo. Olha que centrinho empacato, gente. Que gostoso. Tem a mecânica ali que todo mundo conhece, que nem cidade pequena, né? Olha lá, tem uns comerciuzinhos ali, tá vendo? Sabe cidade pequena? Que nem a gente tem no interior do Brasil, aqui é a mesma coisa, ó. Casa separadinha, só que no interior parece que as casas são mais juntinhas, né? E aqui é mais roça, ó, mais separadinha, ó, tá vendo? Mas tudo funciona, rapaziada. E aqui, se eu andar uns 10 minutinhos, eu chego no Walmart. Se eu andar uns 10 minutinhos, eu chego numa Target, Dollar Tree. Tudo que tem numa cidade pequena, tem numa cidade grande. Gente, isso que é o legal. Olha a escola aqui, olha que legal. Tem a escola, a high school. Aqui de renta. Gente, essa é a diferença, pessoal. Olha lá, o negócio de trocar pneu. Muito legal, cara. Essa é a diferença, gente. Pô, Rodrigão, eu vou morar em uma cidade pequena que não tem nada. Não, para aí. Tem tudo. As principais coisas que você precisa tem nessa cidade aqui, tá? Então, olha lá, a high school. Deixa eu passar aqui pra vocês verem a high school. Olha que escola, gente. Não tem pichação, não tem nada. Olha isso. Que escola mais bonita. Tem um policinho ali. Deixa eu fazer a volta aqui, né? A polícia não me enche o saco. Com razão. Ele fica ali de butuca, filha. Polícia o tempo todo. Olha que escola mais bonita, rapaziada. Olha isso. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Abaixar o celular pra uma polícia não encher o saco. Mas olha, que lugarzinho mais bacana. Eu tô com a placa da Flórida ainda passeando aqui. O que esse moleque tá fazendo, né? Mas vou mandando aqui, ó. Olha os carros que tem aqui, ó. A maioria dos molecados aí da high school aqui, ó. Tudo bem de carro, ó. Olha isso, pessoal. Isso aqui é sal. Por isso que tá meio branco assim, ó. Sal por causa da neve, né? Então joga no chão pra derreter. Então tá tudo marcado de sal aí, ó. Deixa eu passar aqui bem do ladinho pra vocês verem. Olha a escola, gente. É impressionante, cara. Impressionante. Como é? Então, quero passar bem do ladinho da escola. Olha isso, gente. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha que escola bonita. Isso aqui é uma escola pública, do governo. Você não precisa pagar um centavo pra estudar aí. Olha isso. Vê se acha pichação. Nada. Deixa eu já sair daqui. Pô, uma outra desvantagem, rapaziada. Você vai ter que se virar aqui ou no inglês ou no espanhol, né? Não é todo mundo que vai falar espanhol também, não. Na verdade, nos dias de hoje, todo mundo fala espanhol. Só que, cara, muita gente aqui só fala inglês e espanhol. Você não vai ter tradutor em português, nada. Então, essa é uma desvantagem. Você quer desligar do mundo do Brasil e viver no mundo americano? É isso que vai acontecer. Eu, hoje, eu não consegui viver sem Orlando. Por quê? Lá tem os meus comércios do Brasil. Tem minhas paradas todas, sabe, gente? Ah, tem... Sabe, eu me sinto no Brasil. Só que nos Estados Unidos, fala inglês. É um Brasil chique. Então, eu não consigo ficar sem comércio brasileiro. Sem restaurante brasileiro, sabe? Sem... Não sei. Eu gosto de movimento, gente. Então, gosto de... Na verdade, gosto de ficar mais tranquilo, mas ter o movimento mais próximo, né? Então, aqui eu teria que andar um pouquinho pra ter, sei lá. Às vezes, eu vario um pouco também da cabeça, um pouco. Mas é um lugar bom. É um lugar bom, não é um lugar ruim. Acho que vale a pena, devido a você ter uma boa educação nesse lugar aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente tá aqui pra mostrar pra vocês a vida em Massachusetts. Cidades que ninguém mostram. Digam que morou sete anos em Massachusetts. Então, tem experiência o suficiente pra mostrar pra vocês. Continua aqui em Massachusetts, mostrando cada pedacinho, cada cidadezinha que vocês nunca viram. Aqui ninguém mostra. Mas aqui nesse canal eles mostram. No Instagram, a galera já viu uma palinha antes de você, ó. Continuamos aqui em Renton, lugar onde que é... Na cidade do lixão de carro, mais conhecida, é a cidade dos Outlets. Espero que vocês tenham curtido o vídeo demais. Olha só. Mais um pouquinho de Renton pra você, pra finalizar o vídeo. Temos juntos demais. Se eu for deus, amo vocês. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.